Música Em seu portal e revista multimídia Mecânico Online, você conhece a nova família de caminhões que a Sinotruc apresenta para o mercado brasileiro. Joel, família 7 chegando entre os pesados. Sem dúvida, Tercísio. Depois do grande sucesso da linha Rolfo, que comercializamos no Brasil de junho, de abril de 2010 até junho desse ano, acima de 1.537 caminhões, Fonte Fena Bravia já emplacados no Brasil, resolvemos trazer essa nova geração premium de caminhões, que é a família 7 que estamos lançando aqui. Design arrojado, como os senhores podem ver, conforto absoluto. Nosso motorista vai estar dirigindo como se estivesse em seu automóvel. Um belíssimo lançamento, com uma presença maciça da imprensa, como você pode observar. Então essa família de caminhões vem trazer uma nova simbologia para nós da Sinotruc. Linha Rolfo passa a ser o nosso caminhão de entrada. E a linha Premium competindo com o que tem de melhor hoje no mercado brasileiro. Então é isso, vamos começar logo falando de Mecânico Online. Uma preocupação enorme de emissão. E vocês chegam com o motor preparado para o Proconv P7. Sem dúvida nenhuma. Nossa motorização são motores D12, já atendendo ao Proconv P7, ou seja, a motorização Euro 5. Nossos motores estamos apresentando hoje na versão 4x2 com 380 cavalos de potência. 6x2, que é o nosso cavalo mecânico trucado com 420 cavalos. E também os nossos 6x4, que são os caminhões que vão estar tanto na configuração estradeira como off-road, na versão com 460 cavalos de potência. Qual a vocação, a aplicação geral desses caminhões que vocês estão direcionando? Então vamos lá. Inicialmente 4x2, 6x2 e 6x4 com a vocação rodoviária. A partir de novembro estaremos entrando também em outros segmentos, como o canavieiro, como mineração, florestal. Já na configuração com chassis rígidos, ou seja, os caminhões plataforma. Ou seja, estamos abrindo o portfólio de produto a cada dia, para melhor servir o nosso cliente. O que é bom também. Duas opções de câmbio oferecidas aí para os clientes. Muito importante. Nossos caminhões estão vindo com uma opção de transmissão mecânica, com caixa de velocidade de 12 marchas, e também na opção automatizada, com caixa de 16, que foi feita pela VAB, com uma excelente relação motor e transmissão. Vocês vão poder conferir. Agora na convenção da imprensa realizada ontem, vocês destacaram bem os aspectos de segurança. O que a gente pode destacar mais aí que vocês estão apresentando em tecnologia de segurança? Vamos lá. O sistema de frenagem dos veículos, todos possuem como itens de série, os freios ABS, EBL, TPM. Tudo isso vem permitir uma maior segurança e uma maior tranquilidade na dirigibilidade. Os nossos itens sempre são preocupados. O sistema de colisão, que ontem acabei não comentando, temos um sistema de colisão que evita do motorista, eventualmente, estar muito perto de um outro caminhão, ou eventualmente até numa questão de sonolência. Esse é um item muito importante que o nosso caminhão oferece. Agora eu tive a oportunidade de realizar o teste de drive, para observar o amplo espaço que vocês oferecem na cabine interna, e também itens que em algumas marcas são opcionais e vocês oferecem como item de série. É verdade. Nossa cabine tem incríveis 1,93m de altura, ou seja, podemos ter motoristas aí muito altos, que ele vai se sentir confortável. Itens de série como ar-condicionado, tacógrafo digital, espelhos retrovisores elétricos, rádio MP3. Gente, é muita coisa boa. Além do porta-objetos, né, que todo mundo gosta, todo mundo tem as coisinhas para guardar. Venha conferir a nossa cabine. Realmente, a nível de ergonomia, ela é muito moderna. Agora esses caminhões, eles vêm da China. Como é que é feito o processo de nacionalização no momento que eles chegam aqui no Brasil? Quando você começa a importar os caminhões, é necessário que você tire um documento chamado LCVM, onde o governo está até autorizando, através do IBAMA, a comercialização de veículos importados. Nossos caminhões chegam via Porto de Itajaí e nós levamos esses caminhões para Curitiba, nós chamamos de PDI, onde nós analisamos 260 itens dentro do caminhão, visando com que ele chegue no concessionário e por extensão ao nosso cliente, um caminhão em perfeitas condições de utilização. Já falando dos concessionários, isso já é uma outra preocupação. A rede de vocês, como é que está o trabalho de expansão e de ampliação? Percísio, esse sempre foi o grande desafio para quem está entrando com uma marca nova, é o desenvolvimento da rede. Hoje nós temos 35 distribuidores com uma cobertura de 85% do território nacional. Seremos 40 até o final de 2012. E com o início da fábrica, em julho de 2014, seremos 62 concessionários de caminhões no Brasil. Todos com treinamento adequado, com ferramental adequado e o mais importante, peças de reposição. Talvez essa seria a tua próxima pergunta. Temos que ter a responsabilidade sempre com o pós-venda. Caminhão, independente da marca, a gente sabe que para, uma hora para. O que conta é o tempo de resposta que você coloca esse caminhão rodar. Então, isso tem sido o nosso compromisso desde o primeiro dia de comercialização de caminhões no Brasil. Agora, falando do bolso, como é que fica a faixa de preço desses caminhões? Perfeito. Esses caminhões vão estar à disposição dos nossos clientes, inclusive para os amigos do Nordeste, a partir do dia 1º de setembro, já na rede de concessionários Sinotruto. Nossa sugestão de preço é R$ 270 mil para os caminhões nas versões 4x2, R$ 310 mil na versão 6x2 e R$ 340 mil os caminhões 6x4 da Família S7. Um preço muito competitivo na largada. Venham conferir. Continuando as boas notícias, não só o lançamento desse novo caminhão, mas também o anúncio da fábrica em Santa Catarina, a pedra fundamental que acontece nesse mês de julho. Sempre comentávamos com os teus colegas jornalistas que a nossa preocupação sempre foi a consolidação da marca. E a fábrica no Brasil vem para consolidar esse momento. Dá muito mais credibilidade e confiabilidade para aqueles que já compraram caminhões Volvo até hoje no Brasil. Nossa fábrica é uma realidade. Dia 18 de julho estaremos com as autoridades do governo de Santa Catarina, diretores da CNHTC na China, diretores da Lexonic, fazendo o lançamento da pedra fundamental da nossa fábrica na cidade de Lávez. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho